Bom, eu na verdade já tinha praticado balé, minha mãe é bailarina e aí eu fiz balé dos 3 aos 15 anos. Sempre foi uma atividade física e também uma espécie de terapia pra mim. Mas depois, depois dos 15 anos, entrei na faculdade, abandonei. Eu também tentei entrar algumas vezes, voltar, mas sempre me decepcionava, assim, com o meu próprio corpo, com o rendimento. Também é difícil adaptar a novos professores, mas aí eu optei por voltar ao balé porque eu tava mudando de cidade e eu achei que seria uma oportunidade interessante de fazer novos amigos. Vim fazer uma aula experimental e adorei a professora e a sala. E aí foi muito importante pra mim porque eu tô há um ano e dois meses morando em Brasília e há um ano e dois meses fazendo balé, que é hoje um grande ciclo de amigos e uma verdadeira família. Sou mãe da Thaisa, da Tatá, da secretaria. E aí a Thaisa falou, mãe, tá tendo turma de balé adulto. E eu, não, gente, vou voltar a fazer balé agora, 50 anos, nem pensar. Tem mais jeito isso, já perdi tudo. Na hora que eu vi na primeira aula, vim vindo tantas memórias legais, e aí eu vi que era possível. Claro, com as limitações que, claro, o tempo também traz. Mas, e aí, de três anos pra cá, né, engrenei, super feliz, acho que foi um resgate. Também de memórias maravilhosas, de uma época muito bacana da minha vida, que eu amava, sempre amei muito fazer o balé. Ano passado até, a Bailati me deu um papel solo, na apresentação do fim do ano, que eu fiz a mãe da Wendy. Então, assim, acho que isso é um reconhecimento, é um carinho muito grande, né, de todas as pessoas envolvidas. Então, assim, é algo que é muito importante na minha vida. Hoje, eu já penso assim, vou estar lá com 70, 80 anos, e vou estar dançando ainda. Na minha primeira aula, foi muito engraçado, porque eu não tinha ideia de nada. Nada, nada, nada. Mas, assim, eu cheguei na sala, as meninas já tinham começado. Eu era a primeira do primeiro dia, né, e eu fiquei bem tímida, né, porque eu não entendia nenhum nome, não sabia nada do que a professora estava falando. Só que, volto a dizer, a forma como a gente é recebido aqui, tem todo o diferencial, porque eu poderia sair, né, da meia volta, não volto mais aqui, mas pelo contrário. Eu entrei, e na primeira semana, eu me matriculei em mais uma turma. Fiquei em três turmas, assim, e todos os professores, apaixonei por todos os professores. E aí, eles foram, fazendo, perder essa timidez. Tudo! Tudo mesmo! Ele, além de ser uma atividade física maravilhosa, né, vira um refúgio desse mundo louco que a gente tem hoje. Então, além de a gente estar fazendo exercício com uma música maravilhosa, com esse desafio, o desafio da consciência corporal, é um pacote de sensações que muda todos os campos da sua vida.